A lista de presença registra na Casa do Comparecimento 163, senhoras e deputados. Senhoras e deputados, está aberta a sessão sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro. Iniciamos os nossos trabalhos. Neste momento, transforma a sessão plenária em comissão geral, com a presença do senhor Edinho Araújo, ministro da Secretaria de Postos da Presidência da República, para prestar esclarecimentos relativos à sua pasta. A mesa antes vai esclarecer o rito da comissão geral. Primeiramente, falará o senhor ministro Edinho Araújo, pelo tempo de 40 minutos. Em seguida, falarão os senhores líderes de partidos, pelo tempo de 5 minutos. Os demais parlamentares falarão a seguir, pelo tempo de 3 minutos, conforme a ordem de inscrição. Sobre a mesa, acha-se à disposição das senhoras e senhores parlamentares, folha de inscrição destinada a quem queira fazer o uso da palavra. Bom, em primeiro lugar, cumprimentando a todos, gostaria de agradecer a honrosa presença do senhor ministro da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, nosso colega parlamentar. Vossa Excelência, muito bem-vindo na sua casa. E Vossa Excelência, embora licenciado, estando exercendo essa importante missão na Secretaria de Portos, buscando o desenvolvimento de um setor importante para a economia brasileira. E Vossa Excelência tem em ter a oportunidade nessa série de debates que a Câmara vem fazendo, permitindo que os senhores ministros possam estar em comissões gerais, debatendo os problemas das suas pastas, falando sobre as suas realizações ou suas dificuldades, e permitir que com esse debate o Parlamento possa participar, não só com sugestões e críticas, mas também com proposições concretas, de modo que possam dar curso àquilo que Vossa Excelência possa estar desenvolvendo de trabalho. Vossa Excelência, recebo os nossos cumprimentos, o agradecimento pela sua presença nessa casa. Fiz questão de estar presente para poder abrir a comissão, pela relevância de ser, Vossa Excelência, um colega nosso parlamentar licenciado para essa função. E, nesse momento, eu convido Vossa Excelência para que possa estar à vontade e fazer uso da palavra pelo tempo, 40 minutos, ou o tempo que eu entendi apropriado para falar sobre a sua pasta. Muito obrigado, ministro Edinho Araújo. Obrigado. Meu caro presidente Eduardo Cunha, saúdo Vossa Excelência, meu líder, no mandato 2011-2015, e agora presidente desta Casa. Vossa Excelência honra o nosso partido, uma das lideranças hoje do nosso país. E quero aqui, meu caro presidente Eduardo Cunha, dizer da enorme alegria de voltar a esta casa, esta casa que frequentei na década de 90, por dois mandatos, e que retornei em 2010, e agora licenciado neste novo mandato. dizer que tenho o maior respeito pelo Poder Legislativo, porque, nesses dez mandatos que ocupo, que tenho na minha vida pública, sete deles foram mandatos exercidos no Poder Legislativo. três vezes como deputado estadual em São Paulo e o quarto mandato aqui como deputado federal, tendo exercido o mandato de executivo prefeito da minha terra natal, Santa Fé do Sul, e depois me mudei para São José do Rio Preto e prefeito daquela cidade de mais de 400 mil habitantes, por dois mandatos consecutivos. E agora, tenho a honra, por convite da presidenta Dilma Rousseff, e com o apoio do nosso vice-presidente e presidente do nosso partido, Michel Teller, e com o apoio que tive, com a presença, quando, da minha posse, da transmissão de cargo de V. Exª. Isto me sensibilizou profundamente quando da sua presença e do seu abraço naquela oportunidade, que eu, mais uma vez, reitero aqui o meu agradecimento. Colegas parlamentares, nós temos a honra de estar à frente da Secretaria de Portos. Passo agora a fazer algumas transparências para que nós possamos situar o momento que vive o setor portuário brasileiro. A importância dos portos no processo produtivo. Um terço do PIB da América Latina vem do comércio exterior e passa pelos portos. 17% de exportações e 16% de importações. Daí a importância dos portos nas cadeias produtiva e logística, na criação de empregos e arrecadação de impostos e contribuições não fiscais. Na América Latina, para cada 1 milhão de dólares produzido por um porto, até 3 bilhões e meio de dólares são gerados na sua área de influência imediata. Para cada 10 empregos diretos no porto, outros 500 são gerados na sua área de influência. A Organização Mundial do Comércio estimou o crescimento do comércio internacional este ano em 13,3% em comparação a 2014. Para a América Latina, a previsão é diferente. Apenas 0,5% de crescimento em comparação com 2014. Mas os recentes sobressaltos da economia mundial podem piorar essas projeções. Na década passada, para cada 1% de aumento do PIB, os portos cresciam até 3%. Nesta década, essa relação foi reduzida quase à metade, 1% para 1,6%. O cenário mostra que é preciso expandir e modernizar as operações portuárias como mola para movimentar a economia brasileira. E o novo marco legal abriu novas possibilidades de investimentos. Portos organizados nós temos distribuídos por dezenas, por mais de uma dezena de estados, portanto, são 37 os portos públicos espalhados por todo o país. Aí temos um gráfico que mostra a evolução histórica de movimentação de cargas. Em 2014, quase 1 bilhão de toneladas foi a movimentação no ano de 2014. Recorde de movimentação portuária. Porto de Santos. O Porto de Santos, senhor presidente, senhores parlamentares, registrou em 2015 a segunda maior movimentação de cargas para o primeiro semestre do ano, 46,1 milhões de toneladas. O aumento foi puxado pelas exportações que cresceram, 7,1% em relação a 2014. Portanto, eu quero repetir. Em 2015, a segunda maior movimentação de cargas para o primeiro semestre do ano. O complexo de soja foi o destaque no período, com embarque de 12 milhões e meio de toneladas, 5,7% acima do mesmo período do ano anterior. O açúcar, terceira carga de maior movimento, atingiu 6,4 milhões de toneladas, uma redução de 1,8%. A movimentação de cargas contenerizadas também registrou recorde para o período, com a marca de 1,5 milhão de teus, alta de 14% em relação a 2014. 14% foi o aumento registrado nas cargas de conteneiro. Recorde de movimentação também no porto de Paranaguá. A exportação de soja por Paranaguá bateu o recorde histórico de movimentação mensal em abril deste ano. O porto escoou 1,5 milhão de toneladas de soja, superando em 3,4 o recorde anterior de 1,4 milhão de toneladas registrado em março de 2014. Rio Grande do Norte. O porto de Natal e o terminal salineiro de areia branca registraram aumento de 26,7% na movimentação geral até abril. O bom desempenho se deve à melhoria do volume de sal movimentado em areia branca e à movimentação de trigo e contêineres em Natal. O Espírito Santo. No Espírito Santo, os portos de Vitória, Vila Velha, Barra do Riacho e Praia Mole também movimentaram cargas no quadrimestre. Os TUPs, que são os terminais de uso privado, impulsionaram um aumento de 65,1 em relação ao 2014, movimentando 4,67 bilhões de toneladas no período. Tem um filho meu que trabalha com vinho, que trabalhou no Sebra e agora recebeu. Investimentos públicos nos portos. Aí nós temos investimentos no PAC, da ordem de 7 bilhões de reais. Infraestrutura, dragagem e o PAC Copa. Investimentos públicos em dragagem. Nós temos obras concluídas. 2 bilhões e meio. Dragagem, 745 bilhões. Infraestrutura, 1 bilhão e 700 bilhões. PAC Copa, 690 bilhões. Terminais de passageiro e alinhamento de cais. Obras em andamento. 1 bilhão. Dragagem, 60 bilhões. Infraestrutura, 900 bilhões. Obras a iniciar, em 2016, 2 bilhões e 800 bilhões de reais. Sendo que em dragagem, dragagem 1 bilhão e 500 e infraestrutura, 1 bilhão e 300. Manutenção permanente à dragagem. Para que os portos públicos mantenham e até ampliem esta capacidade de movimentação, são necessários investimentos públicos pesados. A CEP é responsável pela manutenção da profundidade e do calado nos portos públicos. O investimento em dragagem dos canais de acesso é permanente para manter as condições ideais de atracação. Este ano, a CEP realizou licitações para dragagem em três portos públicos, com expectativa de investimento de mais de 1 bilhão e meio. Porto do Rio de Janeiro, investimento de 220 milhões, contrato assinado em dezembro de 2014. Execução em oito meses. Aprofundamento do canal de acesso e da bacia de evolução para a cota de 15 metros e no terminal de passageiros para 11 metros. Porto de Paranaguá, investimentos de R$ 423,8 milhões, contrato homologado este ano. Execução para 11 meses, execução para 11 meses, compreende aprofundamento do canal de acesso externo em 16 metros e interno 15 metros. E da bacia de evolução para a cota de 14 metros. Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, investimento de R$ 376,8 milhões, contrato assinado, investimento público em dragagem, contrato assinado, contrato assinado este ano, contrato assinado este ano, execução em 10 meses, readequação da geometria do canal de acesso, canal externo 18 metros e canal interno 16 metros. Porto de Santos, investimento de 394 milhões, licitação em andamento, execução 6 meses, dragagem para a readequação da geometria do canal de acesso e dos berços do complexo portuário para a profundidade de 15 metros. Porto de Vitória, Espírito Santo, investimento de R$ 128,8 milhões, obra já iniciada, previsão de conclusão em dezembro de 2015, dragagem de aprofundamento do acesso aquaviário para a profundidade de 14 metros. Novo marco regulatório, balanço e perspectivas. Em 6 de 12 de 2012, tivemos o lançamento da medida provisória dos portos. Em 16 de 5 de 2013, aprovação da medida provisória pelo Congresso Nacional. Todos se lembram da sessão histórica que esta Casa aqui realizou, dando uma enorme contribuição para este novo marco legal. A sanção da lei, número 12.815, se deu no dia 5 de junho de 2013. No dia 28 de 06 de 2013, publicação do decreto que regulamentou esta lei, a 12.815, que é o novo marco legal, publicação do decreto 8.033. Planejamento portuário, objetivos da nova lei. Quais são? Amplamente debatido. Enfrentar os gargalos existentes. Prover choque de oferta via ampliação da infraestrutura portuária, por meio da atração de investimentos privados. Otimização da exploração de portos organizados, portos públicos. Facilitar a implantação de TUPs. Fim da exigência de operação preponderante de carga própria. Agora, com os novos TUPs, o empresário não só transporta a própria carga, mas também tem a prerrogativa de transportar a carga de terceiros, o que torna esses terminais muito mais atrativos. Planejamento com integração entre os modais de transporte, considerando as cadeias produtivas e suas necessidades logísticas. É objetivo aumentar a competição do setor portuário, melhorar a qualidade da prestação de serviços, a gestão, reduzir custos e aumentar a produtividade. A Lei nº 12.815 apresenta enormes avanços. O marco legal, esse novo marco legal, permitiu aumento dos investimentos em terminais privados. Estabeleceu diretrizes para a licitação de novos arrendamentos e renovação dos arrendamentos existentes, visando modernizar e aumentar a capacidade dos terminais portuários, dar escala competitiva a esses terminais, reduzir os custos para atender a demanda por movimentação de carga. Investimentos privados, quais foram os TUPs, depois da nova lei, votada por esta Casa, esse novo marco legal dos portos. Terminais de uso privado, TUPs, já construídos, depois da nova lei, 16 investimentos, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Autorizados. Quero chamar a atenção dos novos parlamentares. 22 novos terminais de uso privado estão autorizados. Significará investimento da ordem de 7 bilhões de reais. Em expansão, 4 terminais, investimentos da ordem de 2 bilhões e meio. E arrendamentos com prorrogações, prorrogações antecipadas. 3 investimentos da ordem de 400 milhões de reais. Portanto, temos aí 45 novos terminais depois do novo marco legal, que significam investimentos da ordem de 11 bilhões e 600 milhões de reais. a nova etapa de concessões, que foi lançado pela presidenta Dilma no último dia 9 de junho, investimentos projetados em portos. 37 bilhões e 400 milhões de reais. investimentos onde estão esses investimentos projetados? Em 50 novos arrendamentos. Investimentos da ordem de 11 bilhões e 900 milhões de reais. investimentos da ordem de 11 bilhões e 600 milhões de reais. Sendo 66 novos TUPs. Nós temos, estamos provocados na CEP, na ANTAC, aqui registro a presença do nosso diretor-presidente, Mário Povia, nós temos 66 novos TUPs, que aumenta a cada semana. Semana passada, eu me recordo que eu falava em 62, 63. Temos agora este aumento de mais dois ou três novos TUPs, que significarão investimentos da ordem de 14 bilhões e 700 milhões de reais. Inicialmente, eu disse do quanto significa um investimento em porto, o quanto isso repercute na sociedade, na cidade, no Estado e na geração de empregos, diretos e indiretos. portanto, nós estamos falando de desenvolvimento. São 24 renovações de arrendamentos previstas, possíveis. Qual o investimento nesse setor? Porque, à medida que você renova contratos que têm um prazo a vencer em 2020, 2022, e com o direito estabelecido no contrato, se antecipa os investimentos no setor. Portanto, você traz para o presente investimentos que seriam realizados só no futuro. E nós temos, portanto, aí a possibilidade de 24 novas renovações com investimentos da ordem de 10 bilhões e 800 milhões de reais. Nós apresentamos e o Tribunal de Contas aprovou licitação do Bloco 1. O Bloco 1 compreende 29 terminais em Santos 9 e no Pará 20. Investimentos previstos da ordem de 4 bilhões e 700 bilhões de reais. A licitação em 2015, nós estamos dividindo em duas etapas. A primeira etapa compreende oito terminais. Cinco no Pará, que tem necessidade de expandir terminais de grãos, tendo em vista o desenvolvimento daquela região e nós estamos chamando o Arco Norte, Pará, Maranhão, Amapá, como a possibilidade de escoar a produção que é realizada no centro-oeste brasileiro, naquela região que está mais próximo, que este é um grande desafio, exportar a carga, o produto produzido no porto mais próximo, para que o trajeto seja menor. Sendo menor, o custo será menor. O custo sendo menor, nós tornamos esse produto mais competitivo. Esta é a grande equação, o grande desafio que o governo, a presidenta Dilma e todos nós que estamos ligados a passas de infraestrutura temos na execução desse novo plano de investimento em logística, especialmente cuidando de portos. a etapa 1 vai compreender portanto 5 terminais de grãos no Pará e 2 em Santos de celulose, que esta é a demanda, esta é a necessidade que tem o porto de Santos e aqueles que produzem ter terminais ali naquele porto que é o maior da América Latina. E temos em seguida a etapa o plano a etapa 2 desse bloco 1 somando os investimentos da etapa 1 serão 2 bilhões e 100 bilhões de reais e a etapa 2 2 bilhões e 600 bilhões de reais totalizando 4 bilhões e 700 milhões de reais. A previsão para a licitação da fase 1 é agora nesse segundo semestre de 2015. nós estamos voltamos ao Tribunal de Contas quero dizer que o Tribunal de Contas depois de uma análise detida durante algum tempo liberou para que nós pudéssemos licitar este bloco 1. No mesmo dia que a Presidenta lançou esse novo plano de investimento em logística baixou também um decreto estabelecendo uma nova modalidade para os arrendamentos que é o maior valor de outorga. O que foi apreciado pelo Tribunal de Contas diz respeito a movimentação de carga é a menor tarifa mas esse decreto da Presidenta incluiu esta nova opção para que o governo analise as condições do porto da carga e o que melhor convém ao interesse público utilizar esta modalidade na licitação que é o maior valor de outorga. Então nós estamos submetendo ao Tribunal para que ele possa também avaliar a possibilidade de incluir já neste bloco 1 na etapa 1 que nós vamos licitar e tivemos contato com os senhores ministros do Tribunal de Contas e a receptividade foi a melhor possível e nós estamos portanto no aguardo de que esta apreciação possa ser realizada e tão logo seja nós colocaremos na rua estas licitações para atender a necessidade de terminais de grãos no Pará e celulose em Santos senhor presidente senhores deputados nós estamos deputados e deputadas nós estamos formatando o novo bloco 2 quando chegamos a secretaria tinha o bloco 1 bloco 2 bloco 3 e bloco 4 o bloco 1 no Tribunal de Contas da União que foi entregue em outubro de 2013 e foi liberado em maio de 2015 agora nós estamos encaminhando e já abrimos PMIs para 6 novos terminais o bloco 2 nós procuramos o que é que era mais interessante para as regiões de todo o país e nós estamos aqui formatando o bloco 2 em 20 terminais que vai atender SUAP no Pernambuco Aratura na Bahia Rio de Janeiro São Sebastião em São Paulo Santos em São Paulo Paranaguá no Paraná São Francisco do Sul em Santa Catarina Manaus no Amazonas Santana lá no Amapá e Itaqui no Maranhão esses investimentos são da ordem de 7 bilhões e 200 milhões de reais possibilidade esta que já consta depois do decreto de licitação por outorga e aí nós vamos contemplar que tipo de carga containers e carga geral em Manaus Paranaguá Santana SUAP 2 terminais São Sebastião e São Francisco do Sul qual o investimento para esses terminais da ordem de 3 bilhões e 200 bilhões de reais granéis líquidos em Itaqui que há necessidade Paranaguá Aratu e SUAP mais 2 terminais investimentos da ordem de 1 bilhão e 800 bilhões de reais grãos SUAP também Santos Rio de Janeiro e Paranaguá Paranaguá 3 1 bilhão e 800 bilhões de reais granéis líquidos em Santos 100 milhões de reais celulose Paranaguá e Itaqui 300 bilhões de reais portanto nós estamos falando neste novo bloco 2 investimentos da ordem de 7 bilhões e 200 bilhões de reais prazo previsto para licitação primeiro semestre de 2016 editais para estudos de concessões portuárias a CEP publicou agora dia 13 de julho seis editais de chamamento público para PMIs PMIs procedimento de manifestação de interesse qual o objetivo obter estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental rendamentos de instalações portuárias quais serão os estados beneficiados duas áreas no porto de Santos São Paulo duas no porto de Suape Pernambuco uma área no porto do Rio de Janeiro e uma área no porto de São Francisco do Sul em Santa Catarina os investimentos nesses seis terminais será da ordem de um bilhão e trezentos milhões de reais TUPs 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 são os terminais de uso privado como já disse demanda a pedidos de instalação de terminais de uso privado em dezesseis estados gostaria de chamar mais uma vez aqui a atenção dos senhores parlamentares em dezesseis estados nós temos demandas de autorização de terminais de uso privado sessenta e seis pedidos investimentos da ordem de quatorze bilhões e setecentos milhões de reais pedidos de prorrogações de contratos arrendamentos em nove estados são vinte e quatro os pedidos e aí no mapa vossas excelências poderão constatar quais os estados onde temos a possibilidade de realizar essas prorrogações mediante investimento portanto como eu disse antecipando a modernização dos portos dos cais dos equipamentos para que possamos ter portos competitivos esta é o este é o é o grande legado é a grande orientação que traz esse novo marco legal para todos nós é exatamente promover o desenvolvimento e tornar os nossos portos mais competitivos aí temos os investimentos por estado eu vou apenas mencionar esta tela e depois eu quero dizer ao seu presidente e aos senhores parlamentares que já deixei na secretaria geral da casa todos os investimentos previstos em todos os estados que aqui eu estou fazendo esta consideração São Paulo investimentos projetados entre os 36,4 bilhões que foi o lançamento deste novo Pio São Paulo 11 bilhões e 700 bilhões Rio de Janeiro 10 bilhões e 700 bilhões de reais Pará 4 bilhões Pernambuco 2 bilhões e 300 milhões de reais Espírito Santo 1 bilhão e 900 bilhões Paraná 1 bilhão e 800 bilhões Maranhão 1 bilhão e 600 bilhões Bahia 1 bilhão e meio Amazonas 1 bilhão Santa Catarina 360 milhões Rio Grande do Sul 123 bilhões Amapá 48 milhões e meio Rondônia 43 milhões e meio Acre 36 milhões e 600 mil Mato Grosso do Sul 30 milhões e Goiás 6 bilhões e meio E aí as transparências seguintes são o detalhamento dos estados por estados que eu colocarei São Paulo 11 bilhões 11 bilhões e 700 milhões eu só vou dizer esta primeira transparência isso em 12 novos arrendamentos 3 no bloco 1 fase 1 640 milhões 6 no bloco 1 fase 2 870 milhões e 3 no bloco 2 2 bilhões e 100 e 100 e 100 totalizando 3 bilhões e 600 milhões em TUPs são 5 novos TUPs investimento de 2 bilhões e 700 bilhões 8 renovadores e arrendamentos em São Paulo com previsão de 5 bilhões e 400 bilhões aí a próxima transparência esta eu colocarei à disposição aqui da casa onde temos aí todo o detalhamento de carga da área que fica à disposição dos parlamentares por estado Rio de Janeiro Rio de Janeiro como eu disse investimento da ordem 10 bilhões e 600 milhões de reais onde estão esses investimentos projetados um novo arrendamento no bloco 2 62 bilhões e 700 bilhões 17 novos TUPs 17 novos TUPs no Rio de Janeiro investimentos da ordem de 7 bilhões e 200 milhões de reais quatro renovações de arrendamento investimentos da ordem de 3 bilhões e 200 milhões detalhando esses investimentos por estado esta transparência fica portanto à disposição dos senhores parlamentares por estado que estará à disposição na secretaria geral desta casa para 4 bilhões de reais 20 novos arrendamentos 2 no bloco 1 fase 1 1 bilhão e 400 5 no 15 no bloco 1 fase 2 investimento de 1 bilhão e 600 total 3 bilhões e 100 milhões de reais temos sete novos tupes projetados para o estado do Pará investimentos da ordem de 621 milhões de reais e duas novas renovações de arrendamentos da ordem de 223 milhões a transparência seguinte é o detalhamento desses investimentos que também fica à disposição de todos os parlamentares do estado do Pará Pernambuco investimentos da ordem de 2 bilhões e 300 bilhões de reais 5 novos arrendamentos bloco 2 investimento de 2 bilhões e 100 um novo tupes investimentos da ordem de 251 milhões e uma renovação de arrendamento a transparência é a seguinte o detalhamento também à disposição dos senhores parlamentares do estado de Pernambuco Espírito Santo Espírito Santo investimento da ordem de 1 bilhão e 900 milhões 4 novos tups investimentos de 1.8 bilhão e uma renovação de arrendamento investimento da ordem de 148 milhões de reais transparência seguinte o detalhamento por área por carga e também a programação o cronograma Paraná 1 bilhão e 800 milhões de reais 6 novos arrendamentos bloco 2 investimento da ordem de 960 milhões 1 novo TUP de 103 milhões e 3 renovações de arrendamento da ordem de 791 milhões milhões o detalhamento também à disposição dos nobres parlamentares da representação do Estado do Paraná Maranhão 1 bilhão e 600 milhões 2 novos arrendamentos bloco 2 investimento da ordem de 541 milhões 1 novo TUP no Maranhão investimento da ordem de 780 milhões e 2 renovações de arrendamento da ordem de 298 milhões detalhamento também à disposição dos nobres parlamentares do Maranhão Bahia 1 bilhão e meio de investimentos 1 novo arrendamento no bloco 2 326 milhões 2 novos TUP 582 milhões e 2 renovações de arrendamento 644 milhões detalhamento também aqui na transparência seguinte à disposição dos nobres parlamentares da Bahia Amazonas 1 bilhão e 20 milhões de reais um novo arrendamento bloco 2 890 milhões e 10 novos TUPs na ordem de 140 milhões previstos para o Amazonas detalhamento à disposição da ilustre bancada do estado do Amazonas Santa 23 milhões 8 novos TUPs serão estão projetados para investir no estado do Rio Grande do Sul com detalhamento na transparência seguinte dos nobres parlamentares Amapá 48 milhões e meio um novo arrendamento do bloco 2 47 milhões e 420 mil e o novo TUP 1 milhão e 150 mil reais o detalhamento também à disposição da nobre bancada do Amapá Rondônia 43 milhões e 500 mil reais 3 novos TUPs naquele estado que tive a honra de visitar recentemente com a deputada Marinha o senador Raup e grande parte dos parlamentares recepcionado pelo governo daquele estado e aí está o detalhamento para o melhor conhecimento dos senhores parlamentares e divulgação dos respectivos estados Acre 30 milhões e 600 mil dois novos TUPs da ordem 30 milhões e 640 mil reais detalhamento também à disposição dos nobres parlamentares do Acre Mato Grosso do Sul 30 já concluindo senhor presidente Mato Grosso do Sul 30 milhões um novo TUP da ordem esse investimento portanto da ordem de 30 milhões de reais com a localização e mais detalhes na transparência seguinte para os nobres parlamentares do Mato Grosso do Sul Goiás 6 milhões e meio compreende um novo TUP com este investimento projetado transparência também à disposição dos nobres parlamentares de Goiás senhor presidente senhores parlamentares os portos realmente no mundo inteiro são portos são importantes para o desenvolvimento qualquer país do mundo porto é uma infraestrutura compreende a logística do Brasil não poderia ser diferente 95% do que é exportado e do que é importado no nosso país passam pelos portos brasileiros 95% do que é exportado e importado passam pelos portos brasileiros o desafio é imenso confio numa resposta positiva do setor portuário ao programa de investimentos em logística como os senhores perceberam a participação do setor privado é fundamental para o sucesso o o setor está aquecido eu observo isso com muita tranquilidade pela recepção que faço e pela demanda que tenho dos senhores empreendedores do interesse dos governadores dos parlamentares da representação dos estados a expansão da atividade portuária é essencial para a retomada do crescimento ajuste econômico não é fim é meio é necessário mas a vocação do país é o crescimento e é isso que nós estamos perseguindo à frente da secretaria de portos a parceria repito do setor privado é necessária a modernização e eficiência das operações portuárias o poder público tem procurado acelerar as autorizações o trabalho que temos feito em parceria com a ANTAC apesar da da estrutura que não mudou mudou o marco legal mas a estrutura de pessoal continua a mesma mas com uma dedicação imensa e eu quero aqui registrar este agradecimento a todos aqueles trabalhadores aqueles funcionários e principalmente os nossos secretários que tem feito um trabalho cuidadoso para atender esta grande demanda reitero que o setor de portos no Brasil está aquecido a nova lei o novo marco legal que teve a participação importante desta casa e aqui destaco o papel do nosso líder à época hoje presidente desta casa Eduardo Cunha na confecção dessa legislação que visa colocar o Brasil em condições de competir com todos os portos do mundo o Brasil tem algo que é fundamental tem demanda tem oferta tem produção o que nós precisamos é estar atentos fazer uma parceria sempre fundamental com os estados e com os municípios e buscarmos com criatividade investirmos os recursos dentro daquilo que seja o mais prioritário possível portos está dentro dessa logística que demanda o acesso marítimo um porto só tem sentido quando tem acesso marítimo quando os navios atracam e é uma situação recorrente a dragagem em alguns portos do nosso país muitos deles nós temos que realizar a dragagem porque se não fizermos nós teremos o acesso sacrificado o acesso terrestre através de hidrovias ferrovias e rodovias também é fundamental portanto os portos estão dentro desse contexto da logística brasileira e eu sempre entendi eu sempre procurei colocar como executivo que já fui de município que a primeira a primeira ação a fazer é levar a infraestrutura quando o poder público leva a infraestrutura o setor privado chega para investir e o setor privado investindo se gera emprego se faz orçamento municipal estadual e nacional portanto é com esta visão de que nós temos um grande desafio pela frente e eu que já estive aqui na comissão de viação e transportes já tive aqui um debate também no senado federal na comissão de infraestrutura a alegria que tenho de voltar a esta casa e prestar contas daquilo que estamos fazendo e daquilo que pretendemos fazer com a colaboração com a colaboração imprescindível deste poder da Câmara dos Deputados Federal da Câmara dos Deputados do Brasil que eu tenho a honra de integrar e de rever aqui velhos e queridos amigos muito obrigado pela atenção de todos senhor presidente me coloco à disposição agora dos parlamentares ouvindo os senhores líderes conforme a programação do senhor presidente ministro Edinho nosso colega parlamentar eu quero primeiro agradecer a presteza com que tem nos recebido seguidamente lá na Secretaria de Portos inclusive tendo ido ao Paraná em uma audiência informal com todos os setores envolvidos na solicitação que o Paraná faz para a mudança da poligonal do porto de Paranaguá é fundamental que nós alteremos a poligonal do porto de Paranaguá e possamos permitir a instalação de inúmeros terminais de uso privado de novos investimentos de bilhões e bilhões de reais que aguardam a oportunidade de se instalar e que precisam necessariamente da mudança da alteração da poligonal do porto de Paranaguá o ministro esteve lá percebeu a movimentação especialmente do de Pontal do Paraná que será muito beneficiada Antonina que será muito beneficiada com a alteração do porto e próprio Paranaguá que terá vários novos terminais portuários e vai gerar muito mais oportunidades de empregos mas você conhece o órgão gestor de mão de obra a pressão que fazem os estivadores para que a contratação aconteça através do órgão gestor de mão de obra de todos os terminais impondo um custo Brasil muito elevado nós não estamos mais podendo atender a pequenas corporações em prejuízo de todo o Brasil como tem acontecido eu respeito os trabalhadores do porto eu entendo que eles tem a obrigação de defender os seus direitos mas não pode impedir o Brasil de progredir não pode impedir o Brasil de ter investimentos e terminais competitivos nós competimos com outros países da América Latina competimos com outros países do mundo na operação portuária a deum hoje no Brasil é enorme Paranaguá filas 3, 4 dias de navio isso custa muito caro para o nosso produtor rural porque é a soja o milho o trigo o álcool o açúcar que são produtos de baixo valor e que acabam sendo muito afetados por esta operação corporativa do órgão gestor de mão de obra impondo custos que não são mais possíveis de ser absorvidos especialmente no momento de crise que vivemos é uma grande oportunidade para o Brasil receber os investimentos dos terminais privados e nós estamos postergando isso perdemos já um grande momento de desenvolvimento econômico a demanda na China vai diminuir portanto a procura por esses investimentos vai diminuir também e daqui a pouco nós vamos perder uma grande janela de oportunidade de investimento quero agradecer o seu empenho a sua ida a Paraná vai novamente na audiência pública e nós vamos concluir até dezembro a mudança da poligonal do porto e eu espero que democraticamente o sindicato de Paranaguá respeite a sua própria população porque Paranaguá vai ganhar muito com os novos investimentos com o tal do Paraná Antonina muito com os novos terminais novos empregos novas oportunidades e também respeite o resto dos paranaenses do pessoal do Mato Grosso que tem a sua safra escoada pelo Paraná e que pagam esses altos custos para concluir os desses altos custos que o órgão gestor de mão de obra quer impor para manter os seus privilégios não é justo isso com o Brasil ontem esta casa votou e eu votei contra para aumentar salários de 20 mil para 30 mil reais olha só no momento que o país deu déficit de 17 bilhões no ano passado vai dar déficit de novo primário esse ano não é possível que corporações assumam privilégios em detrimento de todos os outros brasileiros e isso que aconteceu ontem aqui está se repetindo em todos os portos do Brasil por conta da pressão do sindicato dos estivadores dos portuários evitando os investimentos e o progresso do Brasil quero louvar a sua coragem a sua determinação para o diálogo para que essas coisas se resolvam obrigado parabéns e pelo estadio muito é regimental se presente o senhor Vicente Arruda representante do estado do Ceará eleito pela coligação PRB PP PDT PT PTB PSL PHS PSD PCdoB SD PROS que tomará posse em virtude do afastamento do titular convido vossa excelência a prestar o compromisso regimental com o plenário e as galerias de pé está sem microfone presidente está sem microfone presidente está sem microfone observar as leis promover o bem geral do povo brasileiro sustentar a união a integridade e a independência do Brasil declaro declaro impulsado o senhor Vicente Arruda da união a integridade e a independência do Brasil declaro impulsado o senhor Vicente Arruda deputado Vicente Arruda nossos parabéns eu em nome do estado do Ceará deputado Vitor Valim também fica muito feliz e ter esse companheiro agregando aqui a câmara federal me orgulha bastante Vicente Arruda meus parabéns em nome da bancada do estado do Ceará muito bem Marcos Vicente deputado Marcos Vicente senhor presidente senhoras e senhores parlamentares quero saudar o ministro Edinho Araújo que é um parlamentar desta casa que sempre honrou esta casa ex-prefeito de duas cidades importantes do estado de São Paulo e que vem aqui fazer uma explanação para casa e para o país sobre o programa de investimentos em logística assisti bastante atento a explanação do senhor ministro ministro eu acho que se eu me reportasse apenas ministro aos tupes que são na verdade 45 tupes são terminais de uso privado inclusive 4 no meu estado Espírito Santo nós vamos ver a importância que tem esse programa de investimentos em logística no Brasil através do seu ministério e da sua secretaria é importantíssimo isso mas eu quero apenas ressaltar além da importância de que um terminal na medida em que ele é implementado e é colocado em funcionamento ele emprega 100 pessoas a cadeia produtiva no entorno dele na sua área de influência coloca mais 500 empregos indiretos para fornecer a mão de obra para compor a cadeia produtiva do terminal isso é muito importante no nosso caso específico do Espírito Santo nos quatro tupes eu vou citar o exemplo do porto que vai ficar entre o porto da Barra do Riacho da Porto Céu e a Jurong aquele estaleiro importante para o Brasil que é o porto da Inetame vai gerar 1.250 empregos diretos então gerar 6 mil seu presidente 6.250 empregos indiretos na região de Aracruz na região próxima à região metropolitana de Vitória e que vai dar uma nova dinâmica na nossa economia alterando a questão só de ser da fibra o terminal da Porto Céu para transformar num porto de carga geral e num porto de armazenamento de combustível então eu acho que essa questão que o ministro veio trazer para nós hoje é de suma importância o porto de Vitória segundo os dados do ministro ontem o ano passado para esse ano teve um crescimento do primeiro semestre 65% na sua movimentação de cargas principalmente na questão do café que é um grande porto de Vitória um grande exportador de café sem falar no minério de ferro que o maior terminal está lá no porto de tubarão eu quero assim parabenizar o ministro e dar uma sugestão ministro o senhor sabe que nós lutamos na questão da poligonal existe 17 portos que a exemplo do Espírito Santo dependiam da definição da Secretaria de Portos para que pudesse ser autorizado os investimentos totalmente privados com relação a esses novos terminais e o porto da Barra do Riacho dependia dessa poligonal vossa excelência abraçou essa causa para o Espírito Santo para o Brasil o Espírito Santo é um estado vocacionado para a exportação e para a importação vossa excelência sabe disso é um estado que tem 428 quilômetros de 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 mar e é importante para o Espírito Santo essa liberação e finalmente a presidente Dilma assinou o decreto definindo a nova poligonal da região da Barra do Riacho a minha sugestão ministro não é pergunta não é é apenas como sugestão para que fosse criado na sua assessoria uma equipe que cuidasse dessa questão da poligonal ela é muito importante com o entrave burocrático com toda a boa vontade da sua equipe e de vossa excelência com seu chefe de gabinete ainda emperra na questão da burocracia em Brasília a sugestão que faço é que vossa excelência tenha 3 ou 4 pessoas extremamente preparadas nessa questão de poligonal para que possa alavancar esses outros projetos esses outros projetos de TUPs que são extremamente importantes que vai contribuir enormemente para esse momento novo que o Brasil precisa viver no desenvolvimento de todos os seus investimentos na área de logística quero agradecer a vossa excelência de estar aqui nessa casa prestando contas para essa casa e para o Brasil porque isso é de suma importância e amanhã nós vamos recebê-lo lá no Espírito Santo de braços abertos porque o senhor é um grande líder que está dando ao Brasil essa oportunidade de sobre a sua liderança construir essa questão do momento novo da questão logística do Brasil tudo bem pela liderança do PTB Paes Landim senhor ministro eu reprobializar a vossa excelência pela maneira objetiva incisiva com que demonstrou aqui os objetivos logísticos da política portuguesa do Brasil é verdade que eu cheguei 10 minutos atrasado não sei se vossa excelência já havia se reportado a investimentos previstos para o porto de Luiz Corrêa do meu estado independentemente disso foi apenas que eu falei vossa excelência visitasse a região e ao mesmo tempo ia lembrar vossa excelência que o ministro Mangabeira 1 quanto secretário de assuntos estratégicos do governo do Lula visitou Pardaíba e por que que pareça ao chegar naquela cidade ele foi visitar o porto histórico pesqueiro tradicionalmente foi um porto importante até a década 50 é o porto estatus do município foi chamado em Legrença de Isabel pois bem era importante que vossa excelência visitar para arriba fizesse um estudo também mandar fazer um estudo logístico sobre o portão desse porto de pequeno porte é o porto pesqueiro que lhe dá uma dimensão histórica imediata a atividade dos pequenos pescadores das cooperativas que ali abutam e consequentemente já seria um alívio enquanto não se constrói definitivamente o pôr escorrer que vem sendo indicado desde o século XIX já é pelo velho marquês para lavar quando será do império e nesse sentido ministro eu confio com a excelência com a sua dinâmica e o seu espírito de inovação de modernização visitar realmente repito aqui para aí para ver o porto escorrer vai ver também esse porto tatuja que tem um aspecto histórico significativo e tradicional da história do estado do perigo muito obrigado do carinho do carinho do carinho do carinho chadinho da casa do carinho do carinho bem como do carinho do carinho do carinho do carinho do carinho essa logística do carinho da nossa rodovia 364 com a nossa hidrovia madeira amazonas de porto velha e tacuatiara é de suma importância para a nossa região e para o país também ministro colocar que constatado por vossa excelência naquele momento a ppp feita no estado de rondônia na década de 90 quando o governador Waldir Raup chama a iniciativa privada para poder operar o nosso porto com apoio da união do governo federal então aqui os nossos agradecimentos na certeza de que essa concessão que lá ocorreu no modelo exitoso ela deve ter sua continuidade deve ter um documento já tramitando solicitando a continuidade dessa parceria o grupo Hermasa do grupo Maggi tem essa vocação em fazer produção mas também no escoamento esperamos nesse apoio para termos o novo porto o porto público assim como já tem o porto privado sendo construído parabéns ministro obrigado pelo apoio estamos aqui para dialogar e construir ações positivas para o país obrigado deputado Covati Filho depois Luiz Carlos Reis depois Ezequiel também tem o nosso senhor presidente mas excelência sim sim desculpe está com a palavra do nosso líder da liderança nada contra apenas ele anunciou que eu sei pela idade né Marquezelli pelo menos isso senhor presidente senhores deputados meu caro ministro Edinho Araújo eu vou aguardar que vossa excelência possa dar atenção a esse seu colega muito obrigado ministro senhor ministro viu bem vossa excelência que antes de mim falou aqui um representante do Piauí deputado Parlandin e vai falar o deputado Silas Freire que vossa excelência saia daqui sabendo que é angústia de um estado angústia de uma bancada com relação ao tratamento injusto que os governos vem dando ao Piauí na questão do nosso porto o Piauí é o único estado brasileiro que não possui porto marítimo embora essa construção se arraste há anos ministro eu fiquei muito triste eu vinha de carro ouvindo vossa excelência falar de milhões depois caiu para milhões e eu esperei pelo menos um tostão para o Piauí ô ministro foi uma tapa na cara que eu como Piauí recebi vossa excelência não tem culpa eu sei que o porto de Luiz Correia tem problemas inclusive de natureza jurídica só que lá não se fala a verdade anuncia-se bilhões para este ano o que eu quero de vossa excelência pelo amor de Deus fala a verdade ao Piauí quanto nós temos e quanto será liberado nós não podemos mais ministro viver nessa enganação Ana Ana anos atrás prometeu-se um porto que seria construído com 40 milhões não era verdade ministro vossa excelência há de compreender e não tem culpa nós representantes do povo não temos como justificar nas nossas bases o fato o fato do governo brasileiro ter mandado 700 bilhões de dólares para a construção do porto de Mariel e para o porto de Luiz Correia zero ministro qual a garantia que o governo cubano deu dará ao BNDES Cuba nos últimos 50 anos não honrou um empréstimo e nenhum compromisso internacional sabe-se de antemão que haverá um calote se é calote por calote era muito mais lógico que o calote fosse no estado pobre brasileiro esse discurso é difícil Mariel tem dinheiro Luiz Correia não portanto eu quero me juntar à bancada que aqui está para apelar para a sensibilidade de vossa excelência lhe pergunto vossa excelência já foi conhecer as obras do porto Luiz Correia já esteve lá eu quero ter a audácia de como membro da oposição ministro lhe convidar para ir a Luiz Correia marque a data e vossa excelência vai ver o porquê esse canto triste choroso da bancada do Piauí nos dê o porto e vossa excelência terá a eterna gratidão do povo do Piauí o ministro está me comunicando que no final ele fará a resposta para todos os deputados e fará o diálogo também com o Vati Filho senhor presidente Nelson Marquezelli nosso ministro Edinho eu vim aqui dar uma explanação principalmente sobre a questão do porto de Rio Grande lá no Rio Grande do Sul nós no início desse ano tivemos uma manifestação muito grande dos caminhoneiros em todo o Brasil e principalmente lá no Rio Grande do Sul uma das grandes bandeiras que eles tiveram foi essa questão da infraestrutura no porto de Rio Grande nós não temos que olhar em todos os portos em todas as logísticas em todos esses terminais aonde eu olhei que nós vamos ter mais quatro se não me engano terminais lá no porto de Rio Grande nós tínhamos que ter a oportunidade e aqui eu peço atenção do senhor ministro principalmente na infraestrutura a infraestrutura que eu digo a entrada do porto a logística para atender esses caminhoneiros essas pessoas que fazem dias e dias viajando para chegar no seu destino para escoar a nossa produção para escoar a nossa indústria e hoje a gente vê que alguns determinados e isso acompanham através de notícias através de sites na internet de entrevistas em revistas da precariedade na estrutura do porto de Rio Grande na chegada com buracos a falta de estrutura de banheiros a falta de estrutura de hospedagem porque muitas vezes esses caminhoneiros ficam três dias esperando na fila ficam quatro dias ficam semanas para tentar escoar eu acho que o senhor e esse governo está fazendo um trabalho muito interessante na questão dos portos só que eu acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de atenção e principalmente lá no porto de Rio Grande que é um dos portos mais grandes do Brasil um dos mais importantes ter essa atenção na estrutura estrutura para atender bem os nossos caminhoneiros atender bem as nossas pessoas que vão lá para levar esse produto para o nosso Brasil para todo mundo então senhor ministro gostaria um pouquinho mais de atenção eu estou através de algumas oportunidades procurando agendar algumas coisas com o senhor para a gente falar um pouco disso mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir para o senhor um pouco de atenção na infraestrutura do porto de Rio Grande que é muito interessante para o nosso estado nosso Rio Grande do Sul mas principalmente para atender os caminhoneiros e a todos muito obrigado presidente agora o deputado Silas Freire pelo PR depois o nosso grande amigo gaúcho Luiz Carlos Reis seu presidente senhor ministro prazer recebê-lo aqui primeiro senhores deputados senhoras deputadas nós gostaríamos de exaltar a participação do deputado Paes Ladin aqui tão preocupado com as coisas do Piauí como também do deputado Heráclito Fortes ao deputado Paes Landin dar uma informação de que o Ministério dos Transportes que tem à frente o senador Antônio Carlos do PR do meu partido já tem projeto para o porto dos Tatus que é um porto fluvial portanto é de responsabilidade do Ministério dos Transportes e o ministro vai informar isso claro na sua fala mas ainda senhor ministro agora eu queria não me tornar repetitivo porque aqui vieram dois grandes representantes do nosso Estado para mostrar que nós não aguentamos mais esperar providências do porto de Luiz Correia eu ainda não completei meio século de idade e ainda estou um pouco distante mas cresci os meus dentes ouvindo falar no porto de Luiz Correia estou com medo senhor ministro deles começarem a cair e eu ainda ouvi falar nessa história de porto de Luiz Correia sem conclusão não é só este governo o governo anterior que nos tratou de forma diferenciada não nos dando atenção para o único Estado que não tem um porto marítimo do país o deputado era acto forte que aqui esteve foi um grande líder no governo Fernando Henrique foram oito anos e para lá nada também foi no governo Fernando Henrique isso é uma verdade que nós não podemos negar e depois veio o governo Lula agora o governo da nossa presidente Dilma e nada absolutamente nada na comissão de viação e transporte vossa excelência deve participar de uma audiência no dia 13 um requerimento de minha autoria eu trarei o secretário de transportes do Estado do Piauí e se puder até o governador do Estado porque nós precisamos como disse bem o deputado Heracto saber da verdade do porto de Luiz Correia todo ano se diz agora vai para onde? para lugar nenhum então tenho certeza que o senhor falará ainda hoje na sua fala especificamente sobre o porto de Luiz Correia do nosso Piauí mas no dia 13 os nossos parlamentares estão todos convidados nós vamos nos aprofundar tem questão jurídica tem mas vamos convidar também o procurador federal que trata dessa situação porque o povo do Piauí não pode ou ata ou desata ministro se não vai fazer nos diga logo pelo menos eu não vou esperar meus dentes caírem para esperar pelo porto de Luiz Correia o povo do Piauí exige isso está sendo construído uma grande obra que a transnordestina para dar vazão a nossa produção dos cerrados que vai levar a nossa produção de Eliseu Martins aos portos do PECEM portos do Pernambuco e do Ceará 1500 quilômetros é um grande investimento embora tenha problemas de desapropriação em outra oportunidade eu vou me referir aqui mas e o nosso tão sonhado porto esse porto de Luiz Correia que já virou piada do Piauí esse porto de Luiz Correia que dizem eu não posso provar já enricou muita gente o porto de Luiz Correia tem que enricar de honra é o povo do Piauí e nós confiamos em vossa excelência porque sabemos da vontade da força de vontade de vossa excelência trabalhando na dificuldade da escassez da crise que enfrentamos mas não nos esqueça senhor ministro porque nós não vamos esquecer nem do senhor e nem do seu ministério enquanto estivermos aqui porque o povo aqui nos colocou estaremos lhe cobrando muito obrigado deputado Luiz Carlos Reis deputado Edinho Araújo nosso ministro deputado Marquezelli colegas parlamentares importante nós termos um colega nosso deputado Edinho hoje à frente da Secretaria dos Portos e vi aqui o programa de investimentos mas algum detalhe além da questão do porto de Rio Grande que nós estamos interessados amanhã nós estamos fazendo lá no Rio Grande nessa questão de logística as ferrovias e também as hidrovias e os portos do Estado tanto os fluviais como temos as lagoas que chegam a Rio Grande e vários ramais que a gente está discutindo mas um tema deputado Marquezelli extremamente importante que nós na comissão de agricultura e nós ligados à agricultura chama-se cabotagem a taxa de cabotagem e também o adicional de freta Maria Mercante isso é um absurdo o Brasil importa mais de 20 milhões de toneladas de fertilizantes os fosfatados e os adubos potássicos que são utilizados aqui no Brasil nós importamos e tem que pagar 25% de adicional de freta Maria Mercante da mesma forma senhor ministro colegas parlamentares é a questão da exportação nós a exportação de soja hoje que o Brasil a exportação de minério a exportação de frango de suíno de boi que o Brasil está fazendo hoje então nós precisamos trabalhar e já temos um projeto que nós somos relator de parte desse processo de autoria do deputado Marcos Montes que esperamos votar nos próximos dias na comissão de finanças e tributação dessa casa sobre parte desse processo mas aí deputado Marquezelli aí deputado Edinho nosso ministro hoje secretário dos portos nos ajude nessa empreitada porque isso é custo Brasil que nós temos que ajustar não podemos aceitar aceitar essa essa discriminação e esse custo elevado que os brasileiros estão pagando não é só o setor da produção é altíssimo esse custo nós estamos pagando esses 25% ou os 10% quando se trata de cabotagem dos navios de bandeira brasileira Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os dois maiores produtores de arroz nós vendemos para o Nordeste o custo hoje dessa produção que sai do Rio Grande do Sul ou que sai de Santa Catarina é muito mais caro de alguém que sai de Montevidéu ou do Porto de Buenos Aires para o Nordeste brasileiro da mesma forma o trigo que o Rio Grande do Sul e o Paraná são os dois maiores produtores tanto do Paraná como do Rio Grande do Sul é a mesma coisa nós não conseguimos concorrer com Buenos Aires ou com Montevidéu então essas questões senhor ministro é importante e nós da Comissão de Agricultura e da Frente Parlamentar da Agricultura deputado Marques temos que estar solidários isso é custo Brasil temos que achar uma forma de nós baratearmos esse custo e não estarmos enricando uma meia dúzia de pessoas e prejudicando a produção brasileira num momento em que nós discutimos problemas sérios como estávamos discutindo essa noite o custo Brasil em cima das carreiras aumenta o custo aqui nós temos condições de sermos mais efetivos mais produtivos e mais eficientes reduzindo o nosso custo então esse é o ponto que nós estamos trabalhando e aí o pedido que nos ajude nessa empreitada nós temos que fazer isso é o custo Brasil que nós temos que fazer a nossa parte senão a própria produção brasileira que o Brasil hoje é extremamente eficiente já é o maior produtor e maior exportador de soja do mundo é o maior exportador de boi do mundo é o maior exportador de frango do mundo várias coisas o Brasil é o maior agora nós morremos na praia porque o nosso fertilizante se torna muito caro a nossa exportação se torna muito caro justamente por causa disso então nos ajude para nós fazermos a eficiência eficiência do custo Brasil para a nossa produção obrigado Sr. Presidente questão de ordem pois não é questão de ordem Sr. Presidente eu quero tirar o maior proveito da presença do ministro aqui somos três da bancada do Piauí eu queria prestar apenas um esclarecimento ao deputado Silas Freire no governo Fernando Henrique não havia a menor possibilidade de se trazer recursos federais para o povo Luiz Correa porque o então governador Alberto Silva na melhor das intenções privatizou aquele porto uma empresa do Ceará ficou com o direito de exploração não deu certo o governo Freitas Neto trabalhou arduamente para reverter quem vem conseguir essa reversão já foi o governo Elton Dias que terminou recomeçou as suas obras eu estou dizendo isso porque eu me lembrei está aqui o deputado Zé Reinaldo que até foi ministro e esse assunto passou pela mão dele e foi o meu cara apenas deputado Silas como aqui a nossa intenção é de ajuda esse episódio e mais ministro ajude a construção da marina de Parnaíba 360 barcos passam todo ano na costa precisando de apoio precisando de abastecimento e acima de tudo o desejo dos estrangeiros de percorrer as maravilhas do nosso delta tudo bem inclusive o delta do Parnaíba senhor presidente sim conheço e o que eu solicito ajude a construção dessa marina que será um grande impulso para o turismo brasileiro e o Piauí sairá ganhando muito obrigado deputado Bebeto depois Ezequiel Fonseca senhor presidente senhores e senhoras deputadas ministro Edinho tive a oportunidade de acompanhar rapidamente a apresentação feita por vossa excelência do plano de investimentos logística portos extremamente importante e como sou do estado a Bahia obviamente apresentado por vossa excelência a possibilidade de investimento da ordem de mais de um bilhão um bilhão e meio é algo que nos alegra mas lamentavelmente nós vivemos dilemas nos portos da Bahia e eu que sou de uma região extremamente importante a região sul onde há o porto público da cidade de Liel esses esforços que vossa excelência realiza e a apresentação aqui trazida nós compreendemos ser importante 95% do comércio obviamente que deve essas cargas serem realizadas por portos nós entendemos isso entendemos extremamente importante as iniciativas para o investimento mas ministro e isso importa para um maior nível de produtividade de eficiência da atividade produtiva no nosso país então portanto logística é algo central mas eu gostaria ministro nesta possibilidade dizer que nós na Bahia estamos trabalhando naquela região dois dois tupes que obviamente não está no nível de governabilidade do seu ministério mas um está que é o porto sul o porto sul os dois tupes não está na governabilidade do seu ministério mas poderia muito bem ajudar a solucionar o problema mas o porto público de Ilhéus que padece é o único equipamento que nós temos para 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 comércio para enfim transportar as cargas naquela região vive um processo que precisa da atenção do ministério que é a dragagem a dragagem é um problema que nós estamos vivendo e é preciso um esforço do ministério dos portos para que aquele porto receba a atenção que haja uma destinação de recursos para a dragagem a fim de viabilizar melhor o calado a fim de garantir que os navios possam ali aportar portanto ministro em relação a esses investimentos que são grandiosos lhe faço apenas o pedido que é um pedido simples diante portanto da possibilidade grande de investimentos que apenas no porto de Ilhéus se realize a dragagem para que a gente possa ter portanto a possibilidade de maiores navios aportarem na nossa cidade e no nosso porto com a palavra Ezequiel Fonseca deputado Ezequiel Fonseca senhora presidente senhor ministro Edinho Araújo primeiro eu gostaria senhor ministro Edinho de fazer aqui uma apresentação porque sou lá da sua região de São Paulo da cidade de Jales e estou no Mato Grosso agora como deputado federal representando a região oeste onde nós temos ali a bacia do Prata e o rio Paraguai eu cheguei um pouco atrasado não vi na apresentação de vossa excelência mas eu não podia deixar de colocar neste momento um fato importante para aquela região do Mato Grosso onde nós estamos há anos lutando pela hidrovia do Paraguai e Paraná são cinco países senhor ministro onde o Brasil a Bolívia o Paraguai a Argentina e o Uruguai luta há décadas para que nós possamos construir uma estação de transbordo de cargas pelo menos e nós temos lá já a localidade as margens do Rio Paraguai o chamado Santo Antônio das Lendas começando da cidade de Cáceres indo até Nova Palmiras no Uruguai uma distância de 3.400 quilômetros o Mato Grosso é o maior produtor de grão nós temos um problema gravíssimo de logística e nós entendemos que esta hidrovia através do porto de Santo Antônio das Lendas poderá transformar a logística daquela região fazendo que o Mato Grosso que é o maior produtor de grão do Brasil possa dar um passo à frente e aí aproveitando esta oportunidade e se lembrando ainda quando V. Ex. era prefeito de Santa Fé do Sul que lutava para a construção daquela ponte que ligava São Paulo e que liga São Paulo a Mato Grosso do Sul que passa hoje a Ferro Norte gostaria muito de pedir o seu apoio que pudesse assim como o senhor lutou por aquela região e depois indo para Rio Preto fazendo também um grande trabalho e o acompanho V. Exª que o senhor pudesse ajudar este paulista que está lá às margens do Rio Paraguai há mais de 30 anos lutando para que esta hidrovia e que este porto de Santo Antônio das Lendas possa se tornar uma realidade e fazer com que esses cinco países que eu falei possa continuar trabalhando o Mercosul trabalhando o desenvolvimento e fazendo que o Mato Grosso que ainda é um Estado que produz apenas os grãos são produtos primários que ele possa sair das dificuldades que se encontra que a principal é a logística nós somos bons produtores nós sabemos trabalhar mas nós temos a dificuldade da logística por isso quero pedir ao meu conterrâneo paulista que nos ajude a fazer esta hidrovia a se tornar realidade muito obrigado obrigado deputado passo a palavra ao deputado Wilson Filho senhor presidente senhor ministro demais parlamentares inicialmente eu gostaria mais uma vez de parabenizar a capital João Pessoa do dia de ontem completou 430 anos a capital da Paraíba uma cidade que precisa crescer ainda mais se preparar para atingir a faixa de um milhão de habitantes com mais responsabilidade mais planejamento mais gestão e mais investimentos e mesmo não sendo senhor ministro em João Pessoa mas é sim na região metropolitana de João Pessoa na cidade vizinha Cabedelo que a Paraíba tem o porto de Cabedelo e senhor ministro eu gostaria como ex-PMDBista mas como companheiro de uma bancada que teve na representação dos seus deputados do PMDB uma audiência no começo do ano com vossa excelência o deputado veneziano o deputado Gumota foram a vossa excelência em nome de toda a bancada e eu tenho o prazer de ser o coordenador da bancada falar sobre o porto de Cabedelo o porto de Cabedelo é a nossa fonte de economia não apenas para a cidade de Cabedelo mas para toda a Paraíba e nós temos uma preocupação enorme é tanto que acaba ano começa ano e a bancada da Paraíba independentemente de seus membros colocam como uma das prioridades máximas do Estado a ampliação do porto de Cabedelo é muito importante que vossa excelência possa considerar esse nosso pedido eu não falo apenas em nome do meu mandato mas em nome da bancada inteira da Paraíba são 12 deputados federais 3 senadores que pedem que o governo federal e o ministério de vossa excelência possa olhar para o porto de Cabedelo com bons olhos porque nós temos uma oportunidade única enquanto os portos dos vizinhos Pernambuco Rio Grande do Norte e Ceará estão totalmente colocados e saturados na economia de entrada e saída de produtos brasileiros ou de outros países nós temos no porto de Cabedelo uma oportunidade de melhorar a situação da economia em todo o Nordeste quando se fala de importação e exportação então eu peço que vossa excelência considere isso sei do que vossa excelência se comprometeu com a bancada na audiência no começo do ano os dois deputados PMDBistas puderam repassar para a bancada as informações e eu conto com vossa excelência e sei que vossa excelência é parceiro da Paraíba e dos paraibanos Obrigada deputado passo a palavra ao deputado Benjamin Maranhão não pela liderança eu quero cumprimentar o ministro Edinho Araújo nosso companheiro de câmaras e deputados foram inúmeras as vezes que neste plenário ou na liderança do PMDB conversávamos e trocávamos ideias sobre o país sobre as peculiaridades da Paraíba do interior do estado de São Paulo e todas as dificuldades do nosso país ministro eu quero me juntar em nome da bancada paraibana deputado Wilson Filho deputado veneziano aqui presente em relação as preocupações do porto de Cabedelo a bancada da Paraíba tem insistentemente tentado uma audiência com o presidente da Petrobras o senhor Bendino e ele não recebe a bancada coloca assessores de terceiro e de quarto escalão para receber para tratar da questão da navegação de cabotagem do porto de Cabedelo e o prejuízo que significará o fim das operações da Petrobras Cabedelo é uma cidade que depende de suas receitas das atividades do porto e que entrará numa crise profunda se isso fosse ocorrer como também isso representa um prejuízo gigantesco para o estado da Paraíba além disso as preocupações normais e estruturais que o Wilson Filho já tratou em relação a aprofundamento do canal a dragagem a conclusão do terminal pesqueiro que também é um desejo para todos os paraibans é um potencial muito grande da Paraíba por conta da sua plataforma continental estreita e a capacidade de receber navios de pesca e quem pede pouco também tem que pedir muito isso aqui é um pedido pequeno mas existe o grande nos anos de bonança a Paraíba foi esquecida pelo governo do presidente Lula e da presidente Dilma houve a explosão do preço das commodities muitos recursos no Brasil e outros estados receberam investimentos macios com portos de água profunda nós temos no litoral norte da Paraíba entre os municípios de Mataraca e Lucena uma área que já existe todos os recursos de estudo de batimetria de viabilidade técnica proximidade com a BR-101 potencialidade de interligação com o polo que pelo menos se planejou para Abreu e Lima além dos polos farmacêuticos da indústria automotiva em Pernambuco que é vizinho a Paraíba além de outros investimentos que nós podemos trazer para a Paraíba caso os estudos de implantação de um porto de águas profunda no município de Mataraca no litoral norte da Paraíba vem essa cidade de continuidade eu sei ministro que o momento é de crise crise muito mais do que política mas uma crise estrutural econômica mas nós não podemos parar o país e esse pedido que a bancada da Paraíba faz eu faço em meu nome que eu sou deputado majoritário no município de Mataraca em relação a essa necessidade de continuar os estudos que tem mais de 10 anos da implantação de um porto de águas profundas no litoral norte da Paraíba essa sim é uma obra redentora uma obra redentora não só para aquela área do litoral norte da Paraíba mas para o estado como um todo para a região metropolitana de João Pessoa para o nosso desenvolvimento industrial para que possamos ver o que aconteceu se repetir como no passado em outros estados que receberam portos com capacidade de receber navios de grande calado é essa a nossa grande preocupação olhando para o futuro da Paraíba e do Brasil crise poderá durar mais um ano dois, três mas um dia passa e os projetos tem que ser dados continuidade para se pensar um Brasil grande era isso ministro só cumprimentá-lo mais uma vez e da minha alegria de ver um companheiro que sempre nos tratou com toda a cordialidade está ocupando um cargo de grande relevância para o país como a Secretaria Nacional de Postos Ministério dos Postos Obrigado deputado passo a palavra agora ao deputado veneziano Vidaldo Rego que sempre nos tratou com toda a cordialidade está ocupando um cargo de grande relevância para o país como a Secretaria Nacional de Postos Ministério dos Postos Obrigado deputado passo a palavra agora ao deputado veneziano Vidaldo Rego Querida Presidente Keiko minhas saudações a Vossa Excelência a todos os demais presentes companheiras e companheiros nesta manhã de quinta-feira dizer que a minha fala meu querido colega de bancada ministro Edinho Araújo não é apenas para registros elogiosos absolutamente até em razão de sabermos que a sua presença institucional é a presença de quem vem expor um trabalho de sete meses à frente desta pasta de quem demonstra alentando-nos e eu observava a sua exposição e no momento em que nós nos encontramos neste cenário de instabilidade política e de instabilidade econômica uma influenciando a outra a preocupação da bancada PMDBist e até tomando a liberdade em nome do meu querido deputado Lúcio seu companheiro do deputado Carlos Gaguin e de outros que aqui estiveram a ouvi-lo é de saber que mesmo neste quadro observamos e identificamos ações de quem se preocupa para que nós não estejamos numa paralisia completa observei e tive a oportunidade na esteira do que disse do que expôs de forma muito sensível o deputado Wilson Filho e o próprio deputado Benjamin Maranhão ambos integrantes como eu da bancada paraibana que é fundamental que discutamos neste parlamento como estamos a fazê-lo que tenhamos a presença de oposição e de governo mas acima de tudo tenhamos a capacidade de sairmos de apresentarmos alternativas a essa situação e os quadros que vossa excelência trouxe-nos mostra isso mostra uma pasta uma secretaria ministério trabalhando para que no ano de poucos investimentos quase nenhum investimento no ano em que nós temos uma preocupação para que os investimentos na área de infraestrutura não sejam aniquilados por completo a sua iniciativa ao lado dos seus companheiros de trabalho e eu posso aqui externar de público o que já fiz em outros instantes estive com vossa excelência tratando sobre assuntos que foram aqui trazidos por ambos os companheiros Benjamim e Wilson a questão de Cabedelo de antemão antecipando a sua presença na capital do estado que já não fora realizada em razão de agenda com o governador Ricardo Coutinho eu lhe indagaria nessa linha de pensamento e de preocupação nós somos dependentes dos investimentos públicos e estamos neste cenário com perspectivas também duvidosas para a conclusão deste ano e o ano que sequencia queria saber de vossa excelência ministro para que não fique aqui apenas nos registros que são os mais justificados a uma figura íntegra a uma figura equilibrada a uma figura ponderada a uma figura que nos recebe a todos indistintamente não apenas companheiros seus de partido quais são as perspectivas reais das parcerias privadas de investimentos privados que nós temos à conclusão deste ano e projetando próximos anos principalmente em razão das limitações de investimentos públicos em face do atual quadro que nos encontramos então em meu nome pessoal em nome dos companheiros que me conferiram a oportunidade de falar pelo PMDB o meu mais sincero agradecimento a alegria e a honra de poder saber que o PMDB entre quadros extremamente qualificados emprestou ao país uma figura que muito merece o Brasil e muito merece a composição ministerial muito grato ministro obrigado deputado senhora presidente só 10 segundos eu gostaria agradecendo a sua generosidade a generosidade do ministro dizer que nós temos durante a sessão que vossa excelência pronuncia os trabalhos do ministério de vossa excelência quatro deputados paraibanos de 12 os últimos três que falaram foram paraibanos só para mostrar vossa excelência a importância que é o Porto de Cabedelo não apenas com a nossa presença mas com o nosso pedido público reiterando essa necessidade que a Paraíba tem é só isso apenas para registrar esse momento obrigado deputado passo a palavra ao deputado Paulo Foleto por favor ministro primeiro cumprimentá-lo da convivência no outro mandato o senhor foi tirado da nossa convivência mas para contribuir de uma forma mais mais positiva e mais importante para a nação de antemão agradecer a sua presença hoje no Espírito Santo a gente está indo hoje à noite dizer que num momento de dificuldade econômica mundial e que rebate no nosso país e no nosso estado de forma muito intensa nós tínhamos um mecanismo de comércio internacional que era chamado de Fundap que acabou no dia 1º de janeiro de 2014 e tirou do Espírito Santo uma receita de aproximadamente 3 bilhões anuais e que 1 bilhão anual desculpe 1 bilhão anual foi omitir um erro 1 bilhão anual e que impactou muito nessa economia por isso nós temos previstos nos próximos 10 a 20 anos é claro que esse impacto na economia mundial atrasa os investimentos portuais pelo menos 8 a 10 investimentos no litoral capixaba que é um litoral que favorece do ponto de vista da logística centralizado no Brasil já tem ferrovias que ligam o Espírito Santo ao Brasil central e que temos um litoral abençoado por Deus onde permite a implantação de projetos portuários com mais facilidade claro que o projeto portuário tem impacto ambiental tem que ser feito com serenidade com calma com compensação cobrar a compensação de quem faz o investimento mas que é fundamental para a economia brasileira para a economia do meu estado e para a economia nacional por isso sabendo que o senhor vai estar conosco hoje e amanhã de antemão agradecer e pedir atenção para que com a visão que o senhor tem da vivência do parlamento e agora do executivo atenção para o Espírito Santo é fundamental para o comércio internacional e para logística portuária brasileira serão investimentos quase todos privados quase todos eles esses novos investimentos na área privada e os investimentos que estão em andamento nos portos públicos a sua atenção para que eles terminem nós estamos no final da derrocagem para a ampliação da bacia de evolução do porto de Vitória nós estamos mudando a poligonal do porto de Aracruz enfim essas intervenções a continuidade a rapidez serão fundamentais não só para o estado do Espírito Santo nós temos um litoral que é muito favorável e uma geografia centralizada ajuda muito a logística assim a integração dos terminais por isso agradecendo novamente e pedindo que o senhor olhe e continue olhando com intensidade para o Espírito Santo que nós vamos dar uma contribuição muito grande para a recuperação da nossa economia em função da diminuição do comércio internacional com o fim do Fundap mas principalmente para a logística portuária brasileira com a integração com os outros terminais que nós temos bastante avançado então seja bem-vindo ao Espírito Santo estaremos juntos hoje e amanhã lá muito obrigado pela presença contamos com a sua com a sua seriedade que sempre demonstrou no parlamento e a sua colaboração e rapidez na necessidade dos projetos portuários capixados obrigado deputado olha nós temos uma sessão extraordinária e o ministro ainda tem que fazer as suas considerações finais por isso vamos encerrar as inscrições e que os deputados sejam bem sucintos nas suas palavras senhor presidente obrigado e eu gostaria de chamar agora o deputado Leônidas Cristino eu vou ser bem telegráfico senhor presidente mas eu queria saudar o ministro Edinho Araújo que ele está aqui na casa dele já foi deputado várias vezes prefeito e brilhou em todas essas áreas tanto no parlamento quanto na área executiva como prefeito e não podia ser diferente de não brilhar também como ministro está fazendo um trabalho já reconhecido em todo o sistema portuário nacional e tenho a convicção de que a gente vai cada vez mais avançar nesse segmento que é muito importante para o desenvolvimento econômico do nosso país nenhuma nação do mundo foi além na área econômica sem o sistema portuário moderno e eficiente nenhum e o Brasil está preparado para isso o Brasil hoje tem um marco regulatório que dá toda a condição de investimento da iniciativa privada e também de investimentos do governo federal é claro que os recursos do governo federal tem a função de sinalizar de dar um norte para que os empresários tenham a convicção de investimento que o investimento deles seja ou tenha um retorno compatível com aquilo que eles estão fazendo por isso senhor ministro eu queria parabenizar o seu trabalho e essa casa estará junto com vossa excelência a câmara dos deputados vai ficar ao seu lado porque entendemos que o seu trabalho é um trabalho correto um trabalho que tem uma visão sistêmica também não adianta nada você fazer o investimento apenas no sistema portuário nós temos que investir em todos os outros modais rodoviário ferroviário hidroviário essa concepção nós colocamos nesse novo barco regulatório um tem que olhar para o outro caso contrário nós vamos jogar dinheiro fora por isso parabéns estamos juntos e o Brasil vai crescer graças a eficiência do sistema portuário nacional parabéns ouviremos agora a palavra do Congas por favor não está estou aqui presidente acompanhando a apresentação do nosso ministro secretário Edir Araújo que é nosso colega deputado eu quero parabenizá-lo e dizer que o momento para esse setor ele tem uma expectativa que durante um longo período da história do Brasil foi cortada eu sou da área mais da agricultura e nós tínhamos no Brasil uma Embrater deputado ministro Edinho que fazia assistência técnica e instituição rural no país era um sistema que coordenava assistência técnica e os governos na época antes do Lula acabaram com a Embrater por que acabaram com a Embrater porque achavam isso não tão importante e desestruturaram um setor importante de assistência técnica e instituição rural no país foi a mesma coisa que aconteceu no sistema de portas do Brasil nós tínhamos uma Porto Brás e a Porto Brás foi extinta no momento que a Porto Brás foi extinta o governo brasileiro disse não tem planejamento não tem recursos não tem uma política de diminuir custos para otimizar inclusive os diferentes presidenta sistemas de modais que interligam o transporte possível mais barato que aproveitando as nossas águas e são tão enormes no nosso continente brasileiro tanto as marítimas como as foviais internas dos nossos rios abundantes do nosso país não interligou com o segundo sistema que também foi abandonado que é o sistema das ferrovias e jogou toda a força no sistema do transporte rodoviário este crime que foi cometido no Brasil destruindo a Porto Brás na verdade nós corrigimos o presidente Lula que criou a secretaria de portos e a secretaria de portos que hoje está sob sua chefia sob sua coordenação ela passou a ter um planejamento ela passou a ter uma integração de novo de uma logística para nós fazermos ferrovia integrar com outros sistemas para que a gente possa imaginar o absurdo hoje deputado Paulo Pimenta sai o arroz do Rio Grande do Sul por transporte rodoviário para o nordeste e do nordeste se busca o sal ou o açúcar para o Rio Grande do Sul via transporte de caminhões abarrotando nossas estradas sendo que tem um mar maravilhoso ao lado onde uma boa cabotagem um bom transporte pudesse transportar mais barato com menos tempo com mais agilidade tendo reduzido o custo e ajudando o nosso desenvolvimento então o investimento deste plano de logística que são mais de 200 bilhões anunciados pelo governo mas que cabem a esta área tão importante 34,37 bilhões no próximo período até 2018 de investimentos do governo e do setor privado eu acho que elas nos dão um alento para um Brasil que passa a aumentar como ninguém uma estatística aumentou tanto a produção agrícola no nosso país e também a possibilidade de nós pensarmos uma industrialização maior é essa infraestrutura necessária que o Brasil tinha abandonado que com o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma nós estamos fomentando e eu quero além de agradecer desejar todo o êxito nesta pasta tão importante porque ela vai dialogar com todos os serviços com todos os setores tanto do comércio da indústria das importações e exportações que são tão fundamentais então parabéns e eu fico feliz em poder dizer que a retomada e a proposta e a decisão política do Lula em criar a Secretaria de Porto e da presidenta Dilma de fazer esse plano de logística de investimentos e nas suas mãos está sendo bem coordenado e nós estamos felizes animados com essa possibilidade de crescimento e de infraestrutura que reduz a custos para o nosso setor produtivo do país Obrigada deputada com a palavra o deputado Goulart que seja breve para que todos os inscritos possam falar por favor quero cumprimentar o meu amigo Edinho Araújo dizer da minha alegria quando soube que seria ministro e nós atuamos muito ministro Edinho no turismo já fazia isso lá em São Paulo e agora aqui em Brasília e temos uma preocupação muito grande os navios de turismo que vem ao Brasil muitas vezes vão abastecer de combustível até de comida no Uruguai ou na Argentina em função do preço do combustível e que torna cada vez mais caro e inviável para os brasileiros tanto é que na costa brasileira atacaram pouquíssimos navios no último ano e um outro problema que é recorrente é o preço que é pago para o chamado prático que acompanha com sua embarcação os navios aí para atracar em qualquer porto da costa brasileira muitas vezes esses práticos não é culpa nossa mora até em Miami e em outros países e vem aqui a um custo exorbitante que não existe em lugar nenhum do mundo às vezes cobra 130, 140 mil reais para acompanhar o navio isso é um absurdo isso é uma padeira que tem que acabar eu sei que com sua habilidade esse tanto a questão da redução do ICMS do combustível para baratear o preço do combustível evitar que os navios abastecem em outros países vizinhos mas também esse prático por que ganhar tanto aqui às vezes com mil dólares em qualquer país da Europa ou na América o prático acompanha quando não os navios hoje são que tem uma tecnologia altíssima não precisa mais disso então que acabe com isso ou então que faça com que eles pratiquem o mesmo preço que é praticado em qualquer outro país do mundo muito obrigado parabéns eu sei que além da sua competência é um grande corintiano e tem muita energia aquele ministério obrigado 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 deputado com a palavra agora o Mauro Pereira deputado Mauro Pereira muito obrigado presidente queito Oca quero cumprimentar o nosso amigo ministro Edir Araújo dizer ministro que conheço vossa excelência há pouco tempo mas sei da tua grandeza da tua experiência e do teu respeito pelas pessoas especialmente pelo nosso país eu não tenho dúvida nenhuma de que essa pasta que vossa excelência tem a oportunidade de comandar portos é sem sombra de dúvidas de extrema importância para o desenvolvimento do nosso país e ao mesmo tempo tem uma das rodovias mais prática e rápida sem gastar nada que é o oceano então tem tudo para dar certo precisa sim do apoio grande da equipe econômica para fazer com que as coisas aconteçam e que as parcerias públicas privadas que vossa excelência está com o intuito e com o objetivo de colocar em prática eu não tenho dúvida nenhuma de que as coisas acontecerão e quero desejar muita sorte e muita fé porque a responsabilidade dessa pasta é realmente grande e o Brasil precisa muito que esse trabalho se desenvolve muito obrigado boa sorte presidente queria cada fosse isso queria cumprimentar o ministro ministro Edinho e colega e também sou um deputado do Rio Grande do Sul e nós tivemos aqui várias manifestações de colegas de todo o país agora há pouco inclusive do deputado Mauro Pereira nós temos uma questão estratégica em relação ao nosso porto de Rio Grande que é o grande porto de escoamento para o Rio Grande do Sul e que logisticamente está muito bem localizado na correlação ali com o Mercosul e já foi abordado alguns aspectos mas eu queria reiterar a importância da infraestrutura que ainda precisa ser implementada e melhorada e com relação às hidrovias portos em relação às hidrovias nós temos lá a questão de viabilizar o porto e o acesso ao porto de pelotas que eu não sei se é na sua pasta na sua competência e que também é uma reivindicação que nós temos do Rio Grande do Sul em relação a esse escoamento da produção da safra da comercialização e de todos os produtos oriundos da pauta exportadora e também da pauta de importações então já dado o adiantado da hora eu queria só fazer essa manifestação do quanto é importante trabalharmos uma política de incentivo de investimentos aos nossos portos e destacar o porto de Rio Grande e também o porto hidroviário de pelotas que gostaríamos também de uma posição e de uma palavra sua muito obrigado senhor presidente último orador escrito pastor Marcos Feliciano senhor deputado senhor presidente deputado Eduardo Cunha quero agradecer para as oportunidades cumprimentar o Edinho Araújo que é lá do interior de São Paulo pertinho da minha terra de São José do Rio Preto para essa nova empreitada senhor presidente sabendo que vossa excelência é um árduo defensor da vida eu trago aqui comigo na minha mão direita em tamanho real um feto uma criancinha de 11 semanas eu saí agora do Senado Federal de uma audiência pública onde eu ouvi pseudos intelectuais defensores da saúde pública dizendo que uma mulher tem que ter o direito de abortar uma criança até a 12ª semana do seu nascimento um bebezinho desse tamanho aqui que já tem os seus órgãos internos formados não tem quem possa defendê-la a não ser esta casa e o Senado que precisam lutar contra essa teoria da morte no nosso país vivemos um estado de caos senhor presidente no Brasil onde se você se quer tirar um mico leão dourado da sua fauna você pode ser preso por crime inafiançável os mesmos defensores desses animais defendem que uma criança até a sua 12ª semana de nascimento tem que morrer eu sou contrário a esse tipo de cultura de morte sou a favor da vida sei que vossa excelência também o é e que o Brasil todo acorde as pessoas acabam trocando a verdade pela mentira entendemos que é preciso que nesse país onde as pessoas acreditam num ser maior do que nós que é o Senhor Deus que acredita que o ser humano tem que ser responsabilizado pelos seus atos não se pode pagar pelo crime aquele que ainda nem nasceu interessante que todos os que defendem o aborto estão aqui nascidos eu que sobrevivi a um aborto estou aqui para dizer que é possível vir-te uma situação de caos de uma família completamente destruída crescer bem ser um ser um cidadão de intelecto apurado e ser uma referência para a sociedade muito obrigado senhor presidente deputado Júlio César vossa excelência estava aqui não estava escrito mas vossa excelência tem a palavra senhor presidente obrigado senhor presidente senhor ministro Edinho nossos colegas senhoras e senhores deputados senhor ministro eu estava numa audiência pública ali numa comissão e andei cedo me escrevendo mas cheguei já no final e vejo aqui o projeto de concessão peguei a palestra de vossa excelência dos 37.4 bilhões de reais depois eu fui ao orçamento da secretaria de portas de vossa excelência que foi aprovado com 614 milhões de reais eu sei que lá é concessão mas tem muitos ainda investimentos para serem feitos com recursos do tesouro nacional e vi mais dos 600 ministros mais de 300 milhões contingenciados exatamente 305 milhões então reduzir o orçamento de investimento da secretaria de portos para metade daquilo que foi previsto do orçamento fiscal do governo federal o que que eu minha preocupação é com o tamanho do investimento com a dimensão dos problemas dos portos do Brasil na avaliação nossa a importância que tem para escoar nossa produção tornar mais competitivo diminuir o custo de exportação de venda dos nossos produtos e consequentemente tornarmos como disse competitivo no mercado internacional o Brasil tem por exemplo para exportar uma tonelada de soja um dos preços mais altos do mundo que nós perdemos em parte a nossa competitividade os nossos portos precisam de investimento precisam aprimorar precisam diminuir as taxas cobradas e consequentemente aumentar o volume das nossas exportações das commodities principalmente commodities agríacos commodities minerais principalmente e tornarmos autossuficiente e com superávit primário inclusive na nossa balança de pagamento a nossa preocupação é com a dimensão do orçamento de investimento da secretaria de portos como é que o senhor pode administrar com tanta carência e com tão pouco investimento que dispõe o orçamento da secretaria de portos que é muito bem dirigido por vossa excelência obrigado vou pedir ao ministro para fazer suas considerações finais já passou do tempo que nós havíamos combinado no tamanho da audiência para liberar o ministro agradecendo a presença do ministro senhor ministro vossa excelência tem a palavra senhor presidente mais uma vez para agradecer vossa excelência pela fidalguia pela gentileza com que nos recebe e pela espetacular sessão aqui realizada nesse momento onde a participação dos senhores parlamentares as palavras de todos os senhores e de todas as senhoras evidenciam a importância desse setor que é o setor de portos para o desenvolvimento do país quero agradecer a participação do deputado Ricardo Barros do deputado Marcos Vicente do deputado Pais Landim da deputada Marinha Raup do deputado Heráclito Fortes do deputado Covate Filho do deputado Luiz Carlos Reis do deputado Bebeto do deputado Ezequiel Fonseca do deputado Wilson Filho do deputado Benjamim Maranhão do deputado Veneziano Vital do Rego do deputado Paulo Poleto do deputado ex-ministro Leônidas Cristino do deputado Bongás do deputado Goulart do deputado Mauro Pinheiro do deputado Afonso Rã do deputado Pastor Marco Feliciano e do deputado Júlio César agradecendo as palavras de incentivo e que brotam do coração dos meus nobres colegas respondendo a questão que aqui foi levantada por muitos dos senhores parlamentares quero dizer que a cabotagem as hidrovias não são da competência da Secretaria de Portos e sim do Ministério dos Transportes do DENIT com esta coloca mas estamos sempre atentos porque o governo é um só os ministérios de infraestrutura tem que todos caminharem unidos na mesma direção respondendo as questões que foram levantadas pela ilustre bancada do Piauí com relação ao porto de Luiz Correia existe uma tomada de contas especial do Tribunal de Contas sobre a obra feita no passado a CEP conseguiu que o Tribunal de Contas da União suspendesse a tomada de contas para que a CEP e o governo do Estado cheguem numa forma de resolver a prestação de contas de uma obra realizada no local no passado para que possamos investir no futuro e aceito o convite do deputado Heráclito Fortes para visitar o porto de Luiz Correia foi muito aqui comentado pelos nobres parlamentares a questão do da Paraíba do porto de Cabedelo vamos assinar convênio com o Cabedelo para a sinalização náutica do porto eliminando a restrição imposta pela Marinha a navegação permitindo boas condições operacionais no porto com apenas 3 milhões de reais a perspectiva do investimento nós vemos grande animação do setor privado o investimento em infraestrutura é de longo prazo e o setor tem confiança neste longo prazo que podemos e que hoje neste momento com o câmbio nos patamares que se encontra a exportação é fundamental para gerar emprego e renda como aqui foi colocado por inúmeros senhores parlamentares que investimento em porto retorna muitos empregos e muita renda para a população dos municípios que tem como sede este exporto e sobretudo os estados e a população brasileira portanto eu quero reiterar que toda esta apresentação que aqui fizemos senhor presidente está à disposição de todos os senhores parlamentares e como sempre o nosso gabinete encontra-se à disposição desta casa para que possamos juntos com as observações e com as sugestões dos senhores parlamentares fazer o trabalho que é o anseio do povo brasileiro que nós possamos resolver de forma objetiva e direta e na defesa desse setor portuário que é o setor fundamental porque é infraestrutura e infraestrutura tem tudo a ver com o desenvolvimento e à medida que nós fazemos a infraestrutura nós criamos as condições para que o privado possa investir e gerar emprego quero dizer finalmente ao deputado que por último aqui usou a palavra deputado Júlio César que os investimentos que temos e que estão disse projetados tem tudo a ver com a iniciativa privada são três as vertentes de investimentos licitações leilões dos portos públicos autorizações dos terminais privados e as prorrogações de contratos que estão por ser extintos por terminar e que nós possamos com essas antecipações de prorrogações podemos antecipar o progresso e uma outra questão que gera muito desenvolvimento são as revisões das poligonais como exemplo aqui foi dito de Espírito Santo Barra do Riacho lá na Vila do Conde e estamos agora em discussão com o Paranaguá com audiências públicas que esperamos após ouvirmos todos os atores concluirmos essas revisões de poligonais que significam investimento é isto que o Brasil precisa muito obrigado pela atenção dos senhores agradeço todas as manifestações que me fizeram na expectativa de que nós possamos aqui a partir desta audiência pública continuarmos trabalhando para o bem do Brasil muito obrigado a todos agradecer a presença 73 senhores deputados senhores deputados